Salve, salve pessoal, amigas e amigos do canal Abil por Hora com o Rodrigo Matar, semana agitada, né? Começando mais uma semana de lançamentos de carros do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024, bem na verdade os liveries, né? Porque carro mesmo a gente só deve ver na pista nos testes de pré-temporada no Balém que acontecerão uma semana antes do início do Campeonato de Fórmula 1, ainda neste mês de fevereiro. Nós já vimos a pintura do McLaren colocada no modelo de 2023, o que será o carro da McLaren. O Haas VF24 também foi lançado. Dizem que no check-down aqui teremos alguma ideia do que será esse carro. Esse check-down acontece no próximo domingo, dia 11, em Silverstone. E pela manhã desta segunda-feira, a Williams apresentou o livery do modelo FW46 num lançamento que durou mais ou menos uns 50 minutos, um vídeo em que a equipe mostrou não só esse visual do próximo carro, que marca também uma nova fase técnica da equipe, sobre a qual falaremos, logicamente, depois que a gente mostrar como será a pintura desse novo carro, claro, com a presença dos pilotos, com a presença do James Wallace, que assumiu há um ano a chefia da escuderia e também apresentando os recrutas da chamada Academia de Pilotos do time de Grove, que tem como consultora a Jamie Chadwick, que é piloto da Indie Next. Então, você já sabe, não deixe de comparecer aqui com o seu like, de fortalecer, se inscrever no canal, ativar as notificações para poder receber as notificações sobre o nosso conteúdo e, sobretudo, colaborar com o clube de membros do Homem por Hora com o Rodrigo Matar. Tem planos a partir de R$ 2,99, bem baratinho, para você se juntar aqui e receber informação de qualidade. Bom, vamos ao que interessa, assistam agora a apresentação do FW46. Vamos lá! O FW46 livery sends a mensagem do que Williams Racing é sobre todo em 2024, respeitando o passado do time, mas criando um novo, ultracompetitivo futuro. O ever-evolving livery features a vibrant color transition from new era Williams to heritage navy blue. Back come the iconic red and white pinstripes around the nose, inspired by the historic Williams machines of the 1980s and 90s. No wonder that Komatsu were back as a partner for the first time since the 1990s. They join MyPro team, Gulf Oil, Duracell, Kraken, Stevens, Puma, and vast data, amongst others, on this iconic team's journey back to the top. Então é isso, né, gente? Está aí o Williams FW46, pelo menos o livery do carro é esse que foi apresentado nessa segunda-feira, predominância do azul. Quando o carro colocado numa luz mais clara, dá para perceber que no cofre do motor, no cofre da unidade de potência, como se diz hoje na Fórmula 1, tem uma menção a Frank Williams com o que era o primeiro logotipo de sua escuderia que surgiu em finais dos anos 1960, já faz tempo isso, né? Eu nem era nascido nessa época em que o Frank Williams chegou à Fórmula 1 como dono de equipe, como um garagista e como um apoiador de um jovem britânico que tinha despontado da BRM, chamado Piaz Curraj, para quem ele primeiro alinhou um Brabham em 1969, depois um De Tomaso em 1970. Piaz Curraj foi tragicamente desaparecido num acidente brutal em Zandvoort, na Holanda, em 21 de junho de 1970. Depois tinha o Schenken, depois a equipe teve os carros March, Politois, Izzo Malboro, Williams, Wolf Williams, March em 1977, culminando com o FW06 em 1978. O FW46 é o 54º modelo da história da equipe de Sanfra com Williams, que já também não está mais entre nós. A Williams hoje pertence a um grupo financeiro chamado Dorilton e a Dorilton tem tentado fazer com que esse resgate, esse legado da Williams Racing, hoje o Williams Racing, que é sediado em Grove, na Inglaterra, esse legado se mantenha de pé mesmo sem a presença do fundador, que foi tido e celebrado até hoje como o último garagista, o último romântico que sobreviveu a essa era mercantilista da Fórmula 1, que terá levado em tese a Williams a frequentar o fim do pelotão. Mas parece claro, pelas palavras dos pilotos, principalmente do Alex Albon, que fez um campeonato, no meu entendimento, acima de qualquer expectativa na temporada de 2023, é que a equipe, se não conseguir melhorar de posição do Campeonato Mundial de Construtores, que talvez seja o grande desafio da Williams, tentar ficar ali próxima da sexta posição do Mundial de Construtores para poder abocanhar uma fatia maior do bolo lucrativo da categoria, é manter o sétimo lugar, o que é crível, considerando que a Haas já tem uma realidade de andar na última posição. O Alcomaço, pelo menos, é um pouco mais sincericida do que era o seu antigo chefe, o Gunther Steiner. Não sabemos ainda da Sauber, aliás, vocês ainda verão o lançamento do Steak Sauber aqui no canal, nessa segunda-feira, em novo vídeo. E a Visa, a Visa Epcash Racing Bulls é uma incógnita. Claro, foi uma equipe que melhorou muito na segunda metade do campeonato passado, mas com essa questão de nova fábrica, de nova orientação tecnológica, não sabemos como vai ser. Agora, é interessante lembrar que a Williams, além de manter a sua dupla de pilotos, muito embora muita gente torça o nariz para a permanência do Logan Sargent, a Williams optou por uma reformulação na área técnica que promete trazer dividendos à equipe, porque quando você traz dois caras que já têm uma experiência prévia de Fórmula 1, não pode ser desprezado o que Pat Frye pode agregar à equipe, ele que já assumiu em julho, portanto, já é um projeto sob orientação dele, ele é o CTO, é o Chief Officer Technical, o Chief Technical Officer, o CTO, o chefe da área técnica, supervisionando o trabalho do Nick Chester, que já foi também um engenheiro de performance, que veio da Sintec, que trabalhou na Airways, inclusive com o brasileiro Pedro Paulo Diniz, que esteve na Renault, na Benetton, primeiro na Benetton, depois da Renault, por coincidência, Pat Frye e Nick Chester chegaram a trabalhar na mesma casa, e ultimamente o Chester era o diretor técnico dos projetos de Fórmula E da Mercedes e da McLaren, e agora volta a Fórmula 1, o Nick Chester para ser o supervisionado do Pat Frye, e aí trabalhar com uma equipe de engenheiros sob a sua tutela. A antiga chefia do departamento técnico da Williams estava na mão do François Xavier de Mezon, que fez os carros de 22 e fez o carro de 23, mas o Xavier de Mezon saiu da equipe no início do primeiro semestre ainda do ano passado, então a equipe meio que estava acéfala na área técnica, o Pat Frye fez um bom trabalho, supervisionando um carro que não era dele, então para 2024 já é um carro que incorpora, provavelmente, ideias do Frye e do Nick Chester, e provavelmente também seria uma linha evolutiva do FW45, que foi um carro bem razoável. Considerando a falta de dinheiro da Williams, a Williams fez um trabalho honesto, saiu da lanterna do Pelotão do Mundial de Construtores, ganhou três posições em relação a 2022, e logicamente isso se traduz num pouquinho mais de entusiasmo. E esses resultados que a Williams alcançou na última temporada, também já credeceu à equipe a poder sonhar com voos mais altos e também a trazer dinheiro fresco, porque vieram patrocinadores. Se vocês acompanharam também o lançamento mais cedo e viram as imagens aí que nós colocamos no ar e estamos também reproduzindo ao longo do vídeo, a Williams traz, por exemplo, a Komatsu, que é uma marca japonesa de tratores e empilhadeiras, que esteve na Fórmula 1, de uma forma mais discreta, evidentemente, como o pátria da Lotus. A Lotus já vinha mal nos anos 90, se socorria de pequenos e pontuais apoios, e a Komatsu foi um deles. Na época do Hackney, posteriormente do Mikasalo, do Alexandre Zanardi, do Pedro Lamy, a Lotus esteve com o apoio da Komatsu. Então é um patrocinador que já tem uma certa tradição na Fórmula 1, foi mantido o apoio da Gulf, a Duracell continua, continua a Kraken, outros pontuais apoios também estão chegando, ou seja, a Williams talvez esteja respirando melhores ares, talvez se credenciando a colocar um pouquinho, sabe, é aquela afogada, aquela pessoa que está afogada, que tem dificuldade para respirar debaixo d'água, mas assim, já vislumbra a superfície. Não é, claro, o melhor dos mundos para uma equipe que foi multicampeão mundial de construtores, que fez diversos pilotos campeão do mundo. Alan Jones, Keck Rosberg, Nelson Piquet, Nagel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Alan Prost, e claro, muita gente sonhou que a Ayrton Senna pudesse ser campeão pela equipe, isso não aconteceu, mas a Williams se manteve como uma equipe de topo, basicamente até o início dos anos 2000, e daí iniciou a derrocada, com o fim da parceria com a BMW, lá por 2004, 2005, de lá para cá, a Williams não é mais sombra do que já foi. A sua última vitória já data de mais de uma década, que foi conquistada por Pastor Maldonado de forma tão espetacular quanto surpreendente no GP da Espanha em Barcelona, e a gente viu, nos últimos anos, no que a Williams se transformou, num pastiche de si própria, teve a supervisão da Clare, ela não pode ser acusada de ter tentado, manter o legado do pai, que já não tinha mais condições de saúde para tomar decisões sozinho, Patrick Redd também saiu da sociedade, o grupo Dorilton entrou, veio o Joss Capito, começou uma rearrumação, a Williams teve o mérito de revelar o George Russell, e de dar um novo fôlego à carreira do Alex Albon. Acho que a Williams, bem ou mal, nos últimos anos, teve pontos positivos em sua trajetória, e não dá para negar que a gente sente falta de uma Williams forte, mas é bom vê-la, pelo menos, tendo um pouco mais de ambição do que nas últimas temporadas. Então, vamos ver no que se traduz o FW46, é claro que a gente só falar aqui, teoricamente, de como a equipe vai se portar para a próxima temporada, ou dessa alufada de ânimo, essas modificações técnicas já são um aviso, quando você trabalha para colocar gente competente e dar um novo fôlego para um projeto e uma reformulação de uma equipe que vinha mal das pernas, logicamente que é investimento. Então, o Dorilton traz o James Bowles, o James Bowles chama o Pat Frye, chama o Nick Chester, mantida a dupla de pilotos, é claro que será cobrado muito do Logan Sargent, andar no ritmo mais próximo do Alex Albon e o próprio Alex Albon, um pouco mais maduro, liderando uma escuderia, terá, provavelmente, ao que se espera, capacidade de fazer melhor em 2024 com um projeto novo, podemos dizer assim, no penúltimo ano desse regulamento, já que para 26 nós teremos um carro novo e também a Williams pode estar pensando, trazendo o Pat Frye e o Nick Chester em algo que torne a Williams minimamente competitiva para a próxima geração de carros. A Williams também anunciou um acordo para continuar recebendo os motores Mercedes, continuar sendo cliente da marca da estrela de três pontas na Fórmula 1. É isso aí, gente. Daqui a pouco, aqui no canal, a gente vai falar do lançamento do Steak Salber. Vazaram fotos, mais cedo também, dos macacões do Joe e do Bottas em preto e verde. Negócio meio América Mineiro, meio Interstate Batteries do tempo do Bob Labonte na NASCAR, do carro número 18 da Stock Car estadunidense. Eu acho a combinação verde e preto até bem interessante. Vamos ver vocês, se vocês vão gostar do novo carro da Salber para 2024. A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.